Passaporte vacinal, deputados aprovam um projeto que proíbe a exigência da vacinação no Paraná. Saiba quais são os próximos passos. Alerta Dengue, Paraná registra aumento de 47% dos casos e Cascavel confirma mais 119 infecções. Saúde pública, após queda nos casos de Covid, Toledo retoma fluxo de atendimento de pacientes de antes da pandemia nas unidades municipais. Participação de público para a pesca no Lago Municipal de Cascavel é ampliada para 10 mil pessoas. Você também confere a previsão do tempo nesta edição. Estamos no ar. Um excelente dia para todos nós. Nós começamos a edição de hoje falando sobre o projeto que proíbe a exigência da comprovação da vacina contra a Covid-19. Após muita polêmica, ontem teve a segunda votação na Assembleia Legislativa. E a gente vai saber mais detalhes sobre esse assunto com Fernanda Toico. Oi, Fer, muito bom dia para você. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Após a tramitação ter sido suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o projeto retornou, então, para a Assembleia Legislativa. E fluiu, teve andamento, aconteceu a primeira e também a segunda votação. A segunda votação foi no dia de ontem, com manifestações, inclusive, a favor e também contrário. E isso foi em vários momentos ali durante essa sessão. Chegou a acontecer um pouquinho de tumulto, mas uma situação controlada, em função aí da grande polêmica em torno desse assunto. E se houve divergência no plenário entre os deputados, aqui, junto à população, nós também encontramos uma situação semelhante. Em relação à contaminação, o balanço é o mais tranquilo dos últimos tempos. De um mês para o outro, o número de casos de Covid-19 caiu 80% no estado do Paraná. Mas, politicamente, a pauta continua no auge. Em discussão, o passaporte sanitário. Ontem, foi aprovado pelos deputados estaduais o substitutivo geral, a proposta que veda a obrigatoriedade do passaporte da vacina no estado. Foram 37 votos favoráveis, nove contrários, duas abstenções e um debate acalorado. Como é que pode outras autoridades, ou melhor, pseudo-autoridades, se dizerem tão sábias a ponto de querer implementar algo que é ineficaz, que é burocratizante, só serve para burocratizar a vida das pessoas, só serve para dividir e, além disso, completamente inconstitucional? O que está em discussão para a maior parte das pessoas é a questão do movimento antivacina. Vacinas salvaram vidas. Vacinas salvam vidas. E vocês me respeitem. Deputado, permite um pouquinho. Olha, é o último orador. Nós chegamos aqui, nós vamos votar na sequência. Por favor, colabore. Não atrapalhe o deputado. Não há vacina experimental. As vacinas que estão aí cumpriram e cumprem com o que se espera delas. Diminuíram as mortes nesse país e no mundo. Diminuíram a internação por Covid grave e moderada. E isso tudo salvou milhões de vidas no mundo e aqui no Brasil. Na Assembleia Legislativa do Paraná, o projeto que proíbe a cobrança do passaporte sanitário conquistou a maioria e avançou. Ainda assim, os parlamentares contrários já adiantaram que, se a matéria for sancionada, vão ingressar na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade. Esse projeto, ele é tão constitucional quanto foi o projeto do homeschooling. Vamos aguardar. A oposição vem caminhar voto não pela inconstitucionalidade debatida ontem e por achar que na questão de mérito esse projeto não é o melhor por conta da situação epidemiológica que pode ocorrer no Paraná e inibe o Estado de ter uma ação proativa por conta de uma força de lei. Voto não. Em Cascavel, na Câmara de Vereadores, tramita proposta semelhante de autoria do vereador Rômulo Quintino. Nas ruas, opiniões divididas. Encontramos pessoas contra o passaporte sanitário. Fica na consciência de cada um. Eu acho que não deveria, não. Acho que nós devemos ter o direito de ir e vir. As pessoas têm que ter, cada um tem que ter a sua consciência, né? Se elas acham que a vacina vai mudar alguma coisa ou não, é só usar a máscara e está tudo certo. E há também aqueles que concordam com a exigência de comprovação da vacina. Pelo menos é uma segurança para todos, né? Creio que seria bacana isso. Deu tempo, sim. Todo mundo está ciente de tudo, né? Para você, a cobrança do passaporte é válida? É válida. E a polêmica continua. Na Assembleia Legislativa, o tema está na terceira votação, que inclusive está acontecendo nesse momento. Outra informação que nós recebemos é que o deputado estadual Márcio Pacheco encaminhou ofício a todas as universidades do Paraná, as universidades públicas, solicitando o fim da exigência deste passaporte vacinal. Isso estava sendo cobrado aí dos acadêmicos para que acompanhassem as aulas presenciais. Nos ofícios, Pacheco pede essa revogação imediata, então, desta exigência, a revogação de todos os atos administrativos para que seja restabelecida a ordem jurídica e se evitem maiores danos à comunidade universitária. Então, essa exigência vem acontecendo desde que as aulas presenciais foram retomadas. É um assunto que ainda teremos muitos desdobramentos. Eu volto com vocês no estúdio. Até, Fernanda Toigo, se a gente já tiver uma resposta, tivermos um resultado dessa terceira votação que acontece, está ocorrendo na Assembleia Legislativa, você tem passagem livre também sobre esse assunto aqui com a gente. E ontem, nós mostramos a queda significativa de casos e mortes por Covid-19 no Estado. E com este cenário estável e o avanço da vacinação, Toledo tem retomado o fluxo de atendimento na rede municipal de saúde, nos mesmos moldes de antes da pandemia. Rogério Antunes chega ao vivo e tem mais informações para a gente. Oi, Rogério. Bom dia. Oi, Dani. Bom dia para vocês no estúdio, pessoal que acompanha a gente de casa também. Um cenário, digamos, mais tranquilo em relação à pandemia de Covid lá na cidade de Toledo. Isso porque, graças ao avanço da vacinação contra a doença e também uma redução significativa no número de confirmações de Covid. Portanto, algumas mudanças aí acontecem no atendimento a pacientes com sintomas gripais lá na cidade, que antes tinham algumas restrições, mas agora não tem mais nenhuma restrição. Então, se você tem algum sintoma gripal, pode procurar qualquer unidade de saúde de Toledo, seja ela ali da atenção primária, urgência ou ainda emergência. Mas lembrando que dentro da unidade de saúde mantém os protocolos de segurança contra a doença, ou seja, use máscara até para evitar algum contágio. Sobre o assunto, a gente conversou com a secretária de saúde do município, a Gabriela, que deu mais alguns detalhes. A partir dessa quarta-feira, dia 6 de abril, vamos retomar os atendimentos em todas as unidades básicas de saúde para todas as pessoas que necessitarem de atendimento. Isso significa que vamos estar atendendo pacientes com sintomas respiratórios, não só no pronto-atendimento municipal, o mini-hospital da Vila Pioneira e na UPA, como também em todas as unidades básicas de saúde, voltando à realidade que tínhamos antes da pandemia. Portanto, é importante lembrar que, em virtude disso, em todas as unidades básicas de saúde e nos pronto-atendimentos, será necessário o uso de máscara por todos aqueles que precisarem acessar esses serviços. Isso faz parte de uma reorganização da saúde aqui no nosso município e esperamos, então, poder trazer os serviços para cada vez mais perto da residência de todos. O cenário é tão positivo na cidade de Toledo que mantém, então, a bandeira verde de risco muito baixo de contaminação com a doença. Eu falo um pouco mais sobre os dados da Covid, que foram divulgados na última semana. Foram 57 testes positivos e nenhum óbito registrado, o que significa, na prática, uma redução de 55,81% em comparação aos últimos 14 dias anteriores. E para manter esse patamar, é preciso, claro, que todos sigam os protocolos de saúde nas unidades de saúde lá da cidade e, claro, mantenha a vacinação contra a Covid sempre em dia também. Volto com vocês aí no estúdio. Moradores de São Salvador, distrito de Cascavel, estão revoltados com as condições da estrada Linha São Roque. Bom, essa estrada é o principal acesso e está a cada dia pior. Em poucos metros de estrada, transtornos aos montes. Essas valetas aí dificultam a passagem de qualquer veículo. E por quilômetros, o problema se repete, seja na descida ou na subida. Seu Diomar mora há 34 anos na comunidade e diz que a cada dia a situação da estrada Linha São Roque só piora. E agora está mais ruim como nunca teve, eu acho. Como nunca teve. Que até esses dias eu falei, eu acho que ruim não é. Já passou de ruim. Porque está ali para quem quiser ver. Pura valeta, buraco e pedra. Por isso, quem que paga? A gente passando todo dia aí de caminhoneta, não tem o que aguenta, né? Não tem o que aguenta. E os caminhões, coitados. E daqui lá no São Roque, batendo carroceria de caminhão e gabina, quem que aguenta? Próximo ao ponto de ônibus, o Monte de Barro indica que a última chuva deu trabalho. Até buracos se formaram em alguns trechos. O transporte escolar fica prejudicado. José conta que às vezes nem manda o filho para a escola por causa da péssima condição da estrada. A lotação é um dia sim, um dia outro. Todo dia é quebrada. Não tem, porque ontem, ontem, oito horas da noite chegou a lotação com os alunos. Porque quebrou, ficou atolada. Tem região que não passa mais. Seja para escolar a produção ou fazer qualquer outro tipo de transporte, passar por essa estrada é um tremendo desafio. E ultimamente, a única soma que o morador está tendo na conta se chama prejuízo. César é produtor de hortaliças. Para fazer as entregas, está difícil. É bastante sofrido, porque é uma estrada sem manutenção há anos já. Porque eu vinha correndo bem, porque vinha de seca, não chovia. Então eles deram umas patruladinhas umas vezes ali no começo da administração, mas depois não teve mais manutenção. Aí era visto que era começar a chover e ficava intransitável. Se com o veículo menor já é complicado manobrar, com o maior não muda muito, né, Robson? Aqui está muita valeta, né? Tem carro alto, já pega embaixo, imagina um pequeno aqui. Aqui está ruim. Esse pedaço aqui está bem, bem, bem ruim mesmo. Manobrar bastante. É, tem que ir desviando, tentar desviar, né? Você não pode andar rápido, né? Se andar rápido, você volta só com o volante da mão. Os moradores da comunidade querem uma resposta do poder público, pedem pelo menos a manutenção da estrada. Já foi pedido, mas não fizeram nada até agora. Não fala nada, ninguém fala nada, não tem superfeito. Sempre superfeito era o que? A gente ia de atrás dele, mas agora não tem, né? A gente vai falar aqui, se eu falei aí, mas aí é só empregado para outras coisas, né? Não tem nada a ver com estrada, né? Com a palavra, Prefeitura. Foi assinada ontem a ordem de serviço para a construção de 14 casas no bairro Esmeralda, em Cascavel. Essas moradias serão destinadas àquelas famílias que perderam tudo no incêndio no mês de novembro do ano passado. A partir de segunda-feira, o cenário por aqui vai mudar. A construção das 14 casas para atender as famílias que perderam as moradias no incêndio do bairro Esmeralda vai ter início. Essa será uma obra em alvenaria, previsão de conclusão em nove meses. A gente já iniciou o contato com a construtora, vai contratar bastante gente para a gente fazer a obra dentro desse período. Em nove meses, o trabalho deve ser concluído. O valor investido é de um milhão e duzentos mil reais. A Coavel já se prepara para uma nova etapa. Trata-se da regularização de famílias do bairro Santa Felicidade, que hoje ocupam parte da área onde será construído o novo ecoparque. O município já doou os terrenos à Coavel e a construção das casas será feita com recursos do fundo de habitação. Estamos em projeto mais ou menos mil moradias irregulares em Cascavel. Nós já estamos com todas essas áreas mapeadas e com os projetos em andamento. Então, provavelmente, no final do ano, a gente já entrega bastante dessas matrículas. E em Foz do Iguaçu, mais de 300 imóveis serão regularizados até o fim deste mês. Quem nos conta mais detalhes é Vinícius Machado, ao vivo. Oi, Vinícius, boa tarde para você. Oi, Dani, boa tarde para você. Boa tarde a todos. Essa regularização está prevista agora para o final do mês de abril, como você já salientou, e devem ser beneficiadas pelo menos 317 famílias pelo programa Moradia Legal. Esse programa é encabeçado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e também tem a participação do Ministério Público do Estado. Eles fazem a regularização de imóveis que estão com condições de regularização fundiária e algumas dessas famílias já moram nessas casas há décadas. Muitas delas acabavam morando em situação irregular há muito tempo, em locais mais afastados. Só que conforme o avanço desses bairros, em cima dessas casas, aí viu-se a possibilidade de conseguir fazer essa regularização. E muitas dessas famílias já têm condições, inclusive, de serem beneficiadas. Segundo as informações repassadas pelo Tribunal de Justiça do Estado, pela Prefeitura de Foz, pelo programa Foz Habita e até mesmo pelo Ministério Público, essas 317 famílias já têm essa possibilidade de serem atendidas, mas existem muitas outras que ainda estão sendo monitoradas e que também podem vir a ser beneficiadas. Atualmente, o Foz Habita está acompanhando 1.536 imóveis cadastrados em diversos tipos de bairros. Entre eles, são famílias que residem na região da Vila Miranda, outras no Conjunto Dourados, também no Jardim Bela Vista, no Jardim São Paulo, no Jardim Dourados 2 e também no Residencial Vila C. Existe uma série de documentos que essas famílias interessadas têm que apresentar e para poder ter todas essas informações é só procurar a sede do Foz Habita aqui em Foz do Iguaçu. Ao poder fazer parte da regularização fundiária e garantindo a regularização do imóvel com a escritura, essas famílias têm acesso, inclusive, a diversos tipos de serviços. Essa documentação, quando é feita por esse programa, sai totalmente gratuita para os interessados e permite que eles tenham acesso a infraestrutura com iluminação pública, pavimentação, drenagem, saneamento básico e coleta de lixo. É claro que, como o Judiciário não cobra nenhuma taxa, essas famílias passam, inclusive, a poder pagar o IPTU e garantem, inclusive, acesso a diversos tipos de benefícios. Voltamos com vocês aí no estúdio, Ivan. Obrigado, Vini. Delegados da Polícia Civil do Paraná estão manifestando em desfavor do reajuste de 3% aprovado na semana passada pelo governo do Estado e a falta também de efetivo policial. Durante uma assembleia com a ADPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Paraná e o Sindicato dos Delegados, realizado no final de semana, ficou decidido que os servidores vão cumprir a jornada legal de 40 horas por semana. Fica suspensa a programação de operações, com exceção das urgentes. E, além disso, o recomendado pela ADPOL é não fornecer entrevista aos meios de comunicação que devem procurar a assessoria de imprensa. As medidas valem por um mês. O documento completo está disponível no nosso portal tarobanews.com. E ontem nós falamos no Jornal Tarobá sobre a ação da Gangue da Marcha Ré em Toledo. E as equipes da Polícia Militar conseguiram prender os suspeitos. Quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa ocorrência é Ellen Santos. Oi, Ellen, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ontem mesmo, essa quadrilha mais conhecida como a Gangue da Marcha Ré agiu no município de Toledo, região oeste aqui de Cascavel... De Toledo, perdão. Eles furtaram um gol branco aqui em Cascavel e foram para o município. E, durante a madrugada, usaram esse veículo para arrombar a porta de um estabelecimento na Avenida Parigô de Souza. Rapidamente, esses suspeitos fugiram do local e as equipes da Polícia Militar e Civil já começaram as diligências. Trocando informações com policiais militares aqui de Cascavel, rapidamente, então, os militares começaram as buscas aqui na cidade. Eles conseguiram localizar esses três suspeitos que estavam em uma rua no bairro Sanga Funda. Na casa dos suspeitos, os policiais encontraram as mercadorias que foram furtadas durante essa prática mais conhecida como a Gangue da Marcha Ré. Nós conversamos com a Polícia Militar, que deu mais detalhes sobre essa ação. Pelos levantamentos que a gente tem, eles já vinham agindo há algum tempo. É a famosa quadrilha da Marcha Ré, como é conhecida aí. Eles furtam veículos e utilizam esses veículos para arrombar as lojas. Essa noite tivemos uma ação dessa quadrilha ali em Toledo, numa loja de celulares. E com o trabalho de inteligência, tanto dos policiais do 19º Batalhão de Toledo, como aqui do 6º Batalhão, conseguiram lograr êxito em localizar esses indivíduos, recuperar os objetos que foram furtados nessa madrugada e mais um veículo que eles utilizaram que havia sido furtado em Maringá. Outros crimes dessa mesma natureza aconteceram recentemente e o Serviço de Inteligência já está fazendo os levantamentos para ver se também fecha com esses indivíduos aí. Como salientou então a Polícia Militar, esses três suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil aqui de Cascavel, mas as investigações continuam porque vários crimes como esse foram registrados também aqui em Cascavel. Um prejuízo aí para o comerciante de cerca de 15 mil reais, mas pelo menos as mercadorias foram recuperadas e serão devolvidas ao dono. Volto com vocês. É, Nery, Toledo bastante movimentada, como diz aí respeito às ocorrências policiais, porque nós tivemos ontem à noite um casal gravemente ferido durante uma tentativa, dupla tentativa de homicídio, na verdade, explica para a gente. Uma situação que mobilizou várias equipes da Polícia Militar no final da noite de ontem no bairro Jardim Europa, lá em Toledo. Um casal ficou gravemente ferido ao ser baleado. Segundo o que informou a Polícia Militar, o suspeito chegou no local e efetuou vários disparos contra essas duas pessoas. Socorristas e médico do SEAT prestaram todo o atendimento ao casal, que foi encaminhado rapidamente ao Hospital Bom Jesus de Toledo. A Polícia Militar fez todo o levantamento ali no local e a isolamento da área até a chegada da Polícia Civil. A gente conversou na manhã de hoje com o tenente da Polícia Militar, que falou detalhes sobre como foi o atendimento da Polícia Militar. Nossas equipes foram ali até o endereço informado, chegaram até o local e encontraram duas pessoas baleadas dentro de uma residência, um homem e uma mulher. As informações que a gente tem sobre o que poderia ter acontecido, segundo o relato de testemunhas, é que uma pessoa, uma motocicleta, chegou no local, entrou na residência, efetuou os disparos e fugiu logo em seguida, utilizando a mesma motocicleta. Dani, nós recebemos há poucos minutos uma informação de que o homem baleado nessa situação estava internado no Hospital Bom Jesus de Toledo, mas devido à gravidade dos ferimentos morreu. O corpo já foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, a mulher permanece internada em estado grave. Agora, esse suspeito, quando for detido, não vai responder apenas por tentativas de homicídio, né? Agora é uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado. As equipes continuam nas ruas fazendo diligências para tentar localizar esse suspeito e fazer a identificação dele também. E informações podem ser repassadas de forma anônima nos telefones 190 e também no telefone 197, que é da Polícia Militar e da Polícia Civil. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Ellen, pelas suas informações. Falando agora de transporte público, quem usa o transporte público em Toledo começou a pagar menos pela passagem hoje. O valor agora é de R$ 3,58. A redução foi possível por causa do subsídio repassado pela Prefeitura à concessionária responsável pelo serviço, como uma forma de compensação pela frustração de receita após meses de queda no fluxo de passageiros, justamente por causa da pandemia. Além da diminuição da tarifa integral, o meio passe para alunos e professores passa de R$ 1,95 para R$ 1,75. E em Londrina, na região norte do estado, uma mulher foi morta enquanto almoçava no refeitório da paróquia São Luís Gonzaga, na Avenida São João. A suspeita é de que o ex-marido dela tenha sido o autor do crime. Do alto, foi possível ver que o dia não estava normal na paróquia São Luís Gonzaga. Várias viaturas da polícia, o local de paz, virou cenário de um crime brutal. Lígia Fernandes da Silva, que tinha 44 anos, estava trabalhando na igreja como zeladora e foi assassinada a tiros. Tinha em torno de duas semanas, mais ou menos, que ela estava cobrindo as férias de uma outra funcionária, que nós contratamos justamente por isso, um período curto de tempo, aproximadamente 20 dias que ela ia estar trabalhando e veio acontecer isso. Os moradores da região ficaram chocados com o crime. O principal suspeito é o ex-marido da vítima. Familiares foram ao local desesperados e informaram que o relacionamento era conturbado. Não se dava muito bem não, mas infelizmente era marido e mulher, tinha uma vida junto, né? A gente tem que respeitar. Dá uma briga aí de vez em quando, eu não sei dizer o certo, né? Estou preocupado com a mãe dela. Se ela souber, ela é idosa já, minha irmã, coitada. Ixi, não sei o que vai ser. Perdi uma filha uns tempos atrás aí de Covid, agora outra. Gente, é muito difícil. Lígia já tinha registrado o boletim de ocorrência por ameaça, mas não tinha medida protetiva. O homem saiu da cadeia recentemente e já respondeu por um crime de homicídio. Já existe, recentemente, um boletim de ocorrência feita por violência doméstica, né? Por ameaça contra essa senhora, feita contra seu ex-marido. Seu ex-marido encontrava-se preso já por homicídio qualificado, né? E quando estava preso, segundo a informação que nós obtivemos, ele vinha ameaçando. A polícia apura a suspeita que o homem teria pulado o muro da igreja. Depois, ele caminhou pelo pátio e foi até este corredor. No final, fica o refeitório. A mulher estava sentada e almoçando. Ele disparou diversas vezes, pelo menos cinco tiros, na cabeça e no tórax. Depois, fugiu. E ainda está sendo apurada a informação que uma outra pessoa estaria esperando ele em um carro no lado de fora. Existe uma informação de um veículo que estaria na parte externa com o qual o autor do delito teria se evadido. Estamos depostos dessas informações e estamos fazendo patrulhamento para ver se conseguimos localizar. E na fronteira, também teve registro de homicídio no bairro São Roque. Um homem foi morto na frente da própria filha, em Foz do Iguaçu. Vinícius Machado, é isso mesmo que aconteceu? Traga mais detalhes desse crime registrado. Felizmente, uma tragédia, Dani. Esse crime aconteceu por volta de oito, nove horas da noite, na rua Urupês, no bairro Jardim São Roque. A vítima foi identificada como Fábio Gomes da Silva, de 41 anos. Esse homem estava no banco do motorista de um carro quando foi surpreendido pelo atirador. E, surpreendentemente, a filha dele, uma menina de quatro anos, estava no banco de trás, na cadeirinha, e teria presenciado toda a cena. De acordo com as informações repassadas pela polícia, o corpo de bombeiros chegou a ser chamado para poder socorrer a vítima, mas nada pôde fazer a não ser constatar essa morte. O local foi todo isolado até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, que encontraram uma cápsula de pistola .40. O que chamou a atenção era justamente essa situação dessa menina que teria presenciado a morte do pai. A criança estava bastante abalada, ela foi encontrada, socorrida por uma vizinha, e essa menina também apresentava vários respingos de sangue. Foi feito um exame na criança para poder ter certeza absoluta que ela não estava ferida, mas ficou constatado que o sangue que estava no corpo dela era do próprio pai. A menina foi entregue aos familiares e o Instituto Médico Legal recolheu o corpo de Fábio até a sede do IML para poder fazer os exames de perícia e depois liberar o corpo para o sepultamento. A Polícia Civil está investigando o caso pela Delegacia de Homicídios e até o momento o atirador não foi identificado ou preso. Qualquer informação pode ser levada até a Delegacia da Polícia Civil pelo telefone 197. Dani? Que tristeza, né, Vinícius? Com certeza, né, essa criança vai ter que ser muito bem acompanhada com psicólogos porque uma situação como essa é realmente muito triste. Ô, Vini, você também tem informações em relação a uma apreensão de maconha que foi feita pela Polícia Rodoviária Federal? Não é só uma apreensão de maconha, Dani, mas na verdade foi uma série de apreensões que aconteceram de ontem para hoje pela Polícia Rodoviária Federal em diversas cidades aqui da região oeste do estado. Vamos começar pela primeira que foi por volta de 5 horas da tarde na BR-277 em Nova Laranjeiras. Não, em Nova Laranjeiras, perdão. De acordo com as informações da polícia, um homem de 32 anos foi abordado em um carro. Ele estava seguindo em direção a Guarapuava e dentro do veículo, depois da vistoria, foram encontrados diversos pacotes de maconha. Ao todo, 272 quilos da droga. Questionado pelos policiais, esse homem informou que estava levando essa droga em direção a Guarapuava. Ele saiu de Joinville com destino à Foz do Iguaçu, onde pegou o carro e receberia um valor em dinheiro para poder fazer esse transporte. Ainda por volta de 6 horas da tarde, dessa vez uma mulher caiu na fiscalização. Foi em céu azul, uma mulher de 32 anos. Ela estava dirigindo um carro com diversos produtos contrabandeados e também de descaminho. Ao todo foram apreendidos celulares, eletrônicos diversos e também vinhos como descaminho. Mas, como contrabando, ela transportava cigarros eletrônicos e essências de narguile. Já em Guaíra, por volta de 8 horas da noite, na BR-163, também foi abordado um carro com 144 quilos de maconha. O motorista foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. Já voltando para a BR-277, uma abordagem a um ônibus de linha no posto de fiscalização em Santa Terezinha de Itaipu. Uma mulher teria sido presa por tráfico de remédios. Ela estava levando uma caixa no bagageiro com 68 caixas de minoxidil, que é um remédio de uso controlado. Para os policiais, ela disse que fazia esse tipo de transporte com frequência para o patrão que tem uma loja de cosméticos em Santos. Esse ônibus saiu de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo. E aí, diante disso, ela vai responder agora para o tráfico de remédios. E alegou que não sabia que transportar remédios era ilegal. Voltando à Guaíra, também na BR-163, agora por volta de 9 horas da noite, um carro com uma carga de cigarros foi apreendido com 35 mil maços. O motorista fugiu de uma abordagem, provocou uma breve perseguição e depois de alguns quilômetros abandonou o carro fugindo a pé. Mas deixou para trás o veículo com todos esses maços de cigarros contrabandeados do Paraguai que foram apreendidos. Quer mais coisa? Tem mais, viu? Na BR-369, em Ubiratã, no posto de fiscalização da PRF, teve uma abordagem a um ônibus de linha que saiu de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo e uma mulher foi presa em flagrante por tráfico internacional de armas. Depois de feita a revista, foi encontrada presa ao corpo dela, nas costas, uma pistola calibre 9 milímetros. Ao ser questionada, ela disse que adquiriu essa arma na Ponte Internacional da Amizade e que venderia na capital carioca, no Rio de Janeiro. Um motivo? Ela está grávida, desempregada e tem três filhos menores para criar. Vai responder por tráfico internacional de drogas. E por último, na madrugada dessa quarta-feira, em céu azul, um homem com uma caminhonete foi detido com uma grande quantidade de produtos eletrônicos. Um breve resumo, sete ocorrências com seis prisões em flagrante por diversos tipos de crime. Descaminho de produtos eletrônicos, contrabando de produtos ilegais, tráfico internacional de armas, tráfico de drogas e também tráfico de remédios. Ufa! Deu até canseira, gente. Voltamos ao estúdio. Verdade, Vinícius Machado. Muito obrigada pelas suas informações. Mas as apreensões, elas não pararam por aí, né, Ivan? Pois é. Na tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase meio milhão de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai em duas ações no Paraná. Segunda-feira, em Quarto Centenário, os policiais abordaram um caminhão carregado com os produtos. Já em Santa Tereza do Oeste, a equipe abordou ontem o condutor de um carro e, em revista, encontrou várias caixas de cigarros. Dois homens foram presos, levados à Receita Federal de Cascavel. E a Polícia Federal apresenta hoje a exposição fotográfica itinerante PF em Ação, no Paraná. Essa exposição acontece no Shopping JL. O objetivo, mostrar a atuação da Polícia Federal por todo o Estado e as ações de combate ao crime organizado. A exposição vai até o dia 5 de maio, com visitação gratuita. Além das fotografias, também fica exposto um Lamborghini Galeardo, caracterizado como viatura da Polícia Federal. Falando agora de uma situação que preocupa e muito, os casos de dengue continuam, claro, aumentando e preocupando. O Paraná confirmou mais de 3 mil casos na última semana. Rogério Antunes chega ao vivo com as informações. Rogério, pelo jeito, o pessoal não está fazendo aí a tarefa de casa, não está cuidando aí dos quintais, não é mesmo? Não é o Rogério, é a Fernanda Toigo, que também tem todas essas informações. Oi, Dani, eu volto falando sobre saúde pública e é uma situação complicada. Quando não é a Covid, nós temos a dengue e o sistema precisa dançar conforme a música para atender as demandas do momento. Os casos de dengue continuam bastante intensos aqui no município de Cascavel. Esse trabalho aí vem sendo realizado, trabalho de combate aos focos, aos criadores nos bairros e o sistema precisou se ajustar. Uma estratégia interessante do município foi, então, a consolidação desse ambulatório do hospital de retaguarda para dar vazão aí, dar um suporte no atendimento que estava aí bastante complicado nas UPAs. Hoje nós conversamos com o secretário de Saúde, o doutor Miroslau Bailac, a respeito de como esses números têm se comportado e de como essa situação do hospital de retaguarda tem contribuído para o alívio aí no suporte a essa demanda tão expressiva. Eles têm nos ajudado muito, são casos referenciados, a população não pode procurar diretamente, ela deve ir sim às UPAs e as UPAs, estando sobrecarregadas nos casos sintomáticos ou sugestivos de dengue, encaminham aqueles que eles precisam para o hospital de retaguarda. Isso tem nos ajudado muito, ali é um ambulatório que atende em torno de 80 pacientes dia, isso é muito bom, se houver necessidade de reidratação já fica no hospital e esperamos passar essa onda, né, que nós estamos na onda. Em cada uma das UPAs, cerca de 80 a 100 pacientes de casos sintomáticos. É um número muito grande, a grande maioria não é dengue ou ela é bastante superficial, mas a gente já tem observado uma melhora nesses números. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos que você arregasse as mangas, se você não fez o seu trabalho ainda, você faça hoje. E nós temos acompanhado também a dificuldade no atendimento na UPA Tancredo, que inclusive chegou a ter aí o pagamento suspenso pelo município de Cascavel, ao Consamu, por conta da longa espera, né, o prefeito Leonardo Paranhos foi quem determinou isso. e nós conversamos também com o secretário para saber como está essa situação, se já houve um remanejamento, já que a condição lá era de falta de profissionais. Quinze médicos pediram exoneração porque passaram nas especializações. Eram médicos que estavam aguardando a vaga de especialização e eles, por ser um setor ali público-privado e a concurso, eles não têm a obrigatoriedade de avisar 30 dias antes, como acontece na rede normal. Então, eles pedem exoneração, por exemplo, hoje e amanhã não aparece mais para trabalhar. E você não tem médico no armário para chamar, para trazer. Você tem que chamar de um concurso, existem prazos legais e que o Consamu já resolveu na maior parte da necessidade. Então, já está voltando à normalidade, coincidiu com uma procura exagerada das nossas UPAs. Não está acontecendo apenas na Tancredo, está acontecendo na UPA do Brasília, na UPA do Veneza. E agora, nesse momento, está saindo aí um monstro do edital para a contratação de mais 42 profissionais médicos. E nós tivemos também o efeito crise, né? A pandemia da Covid-19 tem dado uma trégua em relação ao número de casos, mas a crise, a gente continua aí amargando. E com isso, segundo o próprio doutor Miroslau, muitas pessoas que antes tinham seus convênios aí de saúde, seus planos de saúde, acabaram fazendo alguns cortes e migraram para o sistema público, o que também acarreta aí nessa sobrecarga da demanda. Mas são ajustes aí que precisam ser feitos e aí o serviço público é quem acaba acumulando. Então, toda essa demanda, nesse momento, exagerada. Dani? Tá certo, Fer. Meio dia 21, a Fer trouxe aí um panorama de Cascavel também em relação aos atendimentos que estão sendo realizados. Atualizou para a gente também a situação da unidade de pronto atendimento do Tancredo Neves aqui de Cascavel. E quem vai trazer os detalhes, sim, do boletim estadual, dos mais de 3 mil casos confirmados só na última semana, agora sim, Rogério Antunes chega aqui para a nossa tela com essas informações. Rogério? É, alerta total em todo o estado do Paraná, principalmente em algumas cidades em relação à dengue, por isso você tem que reforçar, sim, os cuidados na sua casa. Tem os dados atualizados aqui, só na última semana foram confirmados 725 casos da doença aqui no estado, um aumento de 47%. Agora são 11.678 confirmações e duas mortes por dengue aqui no estado do Paraná. Lembrando que dos 353 municípios que registraram notificações de dengue, 258 confirmaram a doença. A situação é bem preocupante. Diante desse cenário atual, as equipes de vigilância ambiental e Secretaria do Estado estão em alerta no combate a essa doença. Inclusive, já está programada uma reunião na capital Curitiba, na próxima terça-feira, que deve reunir todas as equipes de setores regionais de saúde para traçar algumas estratégias de combate à doença em todas as cidades do Paraná. Eu falo agora dos dados de Cascavel atualizados hoje de manhã. Só na última semana foram confirmados 119 novos casos da doença e o município soma agora 758 confirmações de dengue. Lembrando que as equipes dos agentes de endemias estão realizando várias ações, principalmente na região sul, região oeste, que apontou o índice de infestação no último lira acima dos 10%. Por isso, a situação é preocupante. Ações são realizadas ainda, portanto, os agentes também contam com a sua colaboração e todos fazem parte dessa luta contra o mosquito transmissor. Dani, Ivan, volto com vocês. É preocupante a situação em Cascavel, mas tem região bem pior, viu? No sudoeste, a situação em relação à doença é alarmante. Em Francisco Beltrão, o número de casos confirmados chega a 2.500. Assim como todo o estado do Paraná, Francisco Beltrão não é diferente. Está vivendo uma epidemia de dengue. Somente nos últimos 30 dias, mais de mil casos foram confirmados. Ao todo, o município já registrou 2.500 casos de dengue. Estamos hoje com 2.528 casos confirmados. Nós estamos trabalhando em várias frentes, trabalhando tanto com a OBV pesada como a leve para conter o surto mais rápido, trabalhando com os mutirões de orientações em todos os bairros e a gente conta com o apoio da população. Infelizmente, somente o poder público agindo não tem êxito nas atividades. A gente precisa da contrapartida da população. Os hospitais lotados de atendimento, especificamente da dengue, né? Sim, com certeza. Os atendimentos aumentam muito, visto que o paciente de dengue é um paciente que tem que ter mais cuidados, tem que ter uma segunda avaliação. Geralmente, o paciente chega, tem que fazer uma hidratação. Então, realmente, o atendimento fica mais congestionado. Assim como o poder público municipal tem feito a sua parte e realizado ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, a população também está sendo convidada a fazer as suas ações diárias, né? Por exemplo, a limpeza dos lotes. Não há nenhuma ação específica programada, pois a proliferação do mosquito Aedes aegypti e dos casos de dengue aqui em Francisco Beltrão se espalharam já por toda a cidade. Com informações de Francisco Beltrão, Everton Leite. É números assustadores em Beltrão, hein? Logo mais tem a previsão do tempo aqui no Jornal Tarobá e também detalhes de uma pesquisa feita em Foz do Iguaçu que aponta um aumento no número de veículos e pessoas na fronteira. Falando em Foz do Iguaçu, se fica com imagens da terra das cataratas, 27 graus a temperatura neste momento em Foz. A gente volta já. A gente volta já.